E aí pessoal, trazendo informações do tempo dessa sexta-feira, calor mais forte no sul de Santa Catarina no decorrer da tarde de hoje. 35 a 37 graus na região, o sol aparece ao longo dessa sexta-feira, mas por causa do calor mais forte, ao longo da tarde já tem previsão de pancadas de chuva no sul do estado, tá? Mal distribuída, mais nas cidades próximas do pé da serra do que nas cidades litorâneas, mas já tem. Outra região bastante quente, 34 a 36 graus, região do oeste de Santa Catarina, onde o sol também vai aparecer. E no período da tarde, pequena chance de algumas pancadas de chuva na região. Poucas cidades, tá? Chuva de verão. Pega num ponto, não pega numa área próxima. Mas isoladamente, onde ocorre, tem temporais, tá? Típico de verão. Regiões mais do litoral, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Norte do estado. Temperaturas que também sobem, 32 para 34 graus na tarde de hoje. E mais uma vez, né? Mescla nebulosidade com aberturas de sol. Ao longo da tarde tem possibilidade de pancadas de chuva. Mas aqui, ó, chance maior para quem está no Vale do Itajaí, chance menor na Grande Florianópolis e no Norte, tá? Em relação às áreas do centro do estado. Uma sexta-feira de sol para meio oeste, pela Planalto Norte e para a Serra. 29 a 31 graus nessas áreas. E essas três regiões têm boa chance de pancadas de chuva à tarde. Ainda vai ser mal distribuída, ok. Mas é de umas áreas que mais têm chance dessas pancadas de chuva na tarde dessa sexta-feira. Nos acompanhe nas redes sociais, aqui no NSC Total, porque a gente vai dar informações da onda de calor que começa no fim de semana existente no início da semana que vem. Um abraço para vocês. Até a próxima. Um abraço para vocês.